Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Drigo Gamer e estamos aqui com mais uma premiação do FUT Champions aqui no FIFA 20 Então se você quer novo aqui no canal, clica no botão vermelho, deixa aquele like lindão e fortalece clicando no sininho Se não me seguiu ainda no Twitter, Facebook e também no meu Instagram, tá mostrando aí embaixo, segue lá no Instagram Tá rolando sorteio top, então vai conferir que eu tenho certeza que você vai curtir, mano Hoje no nosso vídeo vou abrir aqui a premiação, mano, do meu parceiro aqui, mano, Danilo Baggio, do Fifeiros da BC Olha o time do Bravo, mano, que time maço, velho Vamos aqui direto para o FUT Champions, vamos ver quanto ele ficou Vamos ver quanto que ele ficou ali, Elite 3 na parada Fez ali aquele dever de casa, pegou aquele elitão da massa, mais um do Fifeiros da BC Um abraço aí para o Renatão, que é meu parceiro do Fifeiros Vamos ver quem vem aqui, quem que ele vai escolher Olha só, veio logo o Illicit 96, overall altíssimo para a DNE É fera, né, mano? E a carta dele em si, rapaziada, parece que é fraca, mas não é não, cara Tem 3 atributos 97, cara Vamos pegar aqui o Illicit 96, ele já pediu para o Bricão escolher aqui Vamos para mais um jogador, quem será que vem aqui para ele, para o meu parceiro? Já veio logo o Teristeg da massa, Teristeg do 8x2 Temos ali o Ramídio, o Cicê, o Muslera, o Lio ali também, mano Quando vê quem que ele vai escolher, ele falou ali, ó, Teristeg, aí já vem do meu, olha só Olha só o Dricão ajudando os parceiros Teristeg, Illicit, tem que aumentar esse overall aí, Doniê Vamos lá, vamos para cima dos caras Olha só quem será que vem Fekir 96, cara Vem ali o Hernandes também, brabo do game Aí o Bizote, o Rajkovic e o Good Pediu para eu pegar o Fekirzão da massa 96 também Cara, olha só esses player picks aqui, mano Vamos lá então abrir a premiação do meu brother, do meu parceiraço da massa Aqui, mano, o Baggio Vamos ver aqui se a gente consegue tirar coisa boa para ele Pack de 100k Dá três tapinhas, ó Três tapinhas VAR do all-caute Faz a porção mágica do mar Ó, e espera que venha, ó Olha o all-caute vira aí, rapaz E é coisa boa, pelo visto É coisa boa, rapaziada Será atacante italiano da Lazio Olha ele aí Imobile 96 no pack de 100k Rapaz, é, faz com calma que dá certo 96 de eu virar um imobilizão Cara, cartinha absurda do imobile, velho Dá para usar, mano Pack com três jogadores ali, mano Três totzinhos, ó Três tapinhas VAR do all-caute, ó Faz a porção mágica do mar E, mano, é só aguardar É só aguardar que vem Faz aí na sua casa que você vai ver se não dá certo Vamos ver quem vem Meu Jesus, mano Colocaram porção demais, rapaziada Gulask, mano Gulask 89 Gulask 89 é para acabar, hein, rapaziada Valeu, Danilo da Massa Do Fifeiros do ABC Muito obrigado por ter emprestado sua conta Se tiver semana que vem de novo Que é a última WL Manda para o Dricão Para a gente encerrar esse FIFA 20 aqui Com chave de ouro, beleza? Vamos para a próxima continha Vamos lá, rapaziada Estou aqui na conta do Edsonzão da Massa O cara é brabo demais Mas olha só o time que ele jogou ali, ó Com o nome de Corinthians O arsenal do Corinthians dele aqui, ó Tem milhões de coins na conta Bravo do game Como será que o Edsonzão ficou? Já vai seguindo o Edsonzão dando aquela moral Que o cara toda semana de gente abrir aqui, ó As premiações dele Vamos ver aqui o que temos O que temos para hoje 49 do mundo! É isso mesmo 29 paga 1, rapaziada O cara é bruto demais, cara Joga muito Joga muito Temos aqui 5 player picks Rapaziada, não pulo vídeo Lembra que toda sexta-feira eu soltava um vídeo Aqui da loja Mi Comercial SP De videogames e celulares Eu vou colocar uma propaganda bem rápida De menos de um minutinho aqui Não pulo vídeo Assiste lá os valores E a gente já volta Para ver se dá sorte É que vem tirar o Leonel Messi Nessa premiação Top 100, beleza? E aí, galera Tá assistindo aquele vídeo do Dricão? Mas a gente vai mandar aquele recadinho bacana Para vocês Toda a linha de videogame PS4 Xbox, Sony Temos também toda a linha de celulares Da Apple Celulares da Xiaomi Só você vir aqui conferir na nossa loja Que é na Rua Santa Efigênia Número 403 Loja 29 Se você tiver alguma dúvida Chama a gente no WhatsApp Que já tá aqui na tela Tá bom? Ou chama a gente Lá no arroba Mi Comercial SP Tá bom? Que já tá rolando o sorteio aqui Do Redmi 9A Vem correndo para o sorteio Agora é com você, Dricão Bom, já voltamos lá Obrigado aí por não ter pulado o vídeo Você que assistiu até aqui Vamos para o primeiro Player Pick Já sem enrolação Vamos direto e reto Tiramos já o Teres Tag Eu falo para não pular o vídeo Porque senão corta muito o alcance do vídeo Então obrigado mesmo de coração Você que sempre dá aquela moralzinha para o Dricão E querendo ou não o vídeo da loja Mano, fortalece aí o nosso canal Para a gente continuar funcionando aqui É o nosso patrocínio master Teres Tagging da massa 95 de overall Vamos pegar aqui o Bravo São 5 Player Pick, rapaziada São 5 Player Pick Olha só o Gulask Hulk Hulk, Hulk, Hulk Da massa 94 Vamos pegar ele aqui também Vamos direto e reto, né mano? Um direto e reto Que eu vou passar para você aqui Tem o Liang Carlos Eduardo Acerbi Bozuello Vamos pegar aqui o Acerbi 93 Que também é outro Bravo Olha o Duny aí No top 100 Sempre nos Player Pick Às vezes ela não abençoa, né galera? Vamos ver ali Casemiro Manolas Cara, vamos pegar o Manolas De maior overall, vai De maior overall Vamos aqui Mais um para fechar E lacrar aqui os Player Pick Veio ali o Orsic da massa Orsic 95 Vamos lá para o Pack de 100k 3 Tapinha Faz o VAR do Alcaute E aguarda Aguarda, rapaz Aguarda Aguarda Vamos ver o que ela prepara para nós Olha lá É Footburner Footburner Ô, louco Ô, louco, bicho Meu Deus, é do Borussia Português, mano Do ataque você já fica como? É o Guerreirão 87 Veio o Areola ali Ainda a cartinha aqui, mano Que cartinha é essa? Atualização de inverno Packzinho de 100k Aqui Mais um Ó, vamos, Dricão Vamos, Dricão Vamos que a Duniai vai ajudar, mano Ela tá mandando nos Pack de 100k E no de 100 mil O próximo Vamos ver Quem será que veio É o Luquinhas Luquinhas, mano Luquinhas bugadão, né mano? 87 de overall Essa carta é bugada, hein Vai Começo de FIFA Bicho é bruto, hein? Mais um pacote Pacote de 100k Quem será que vai vir aqui, ó? Esse aqui eu não vou fazer nada Vamos esperar Vamos ver se a Duniai faz alguma coisa Se o Dricão fazer aquela Aquela prosa Olha lá, ó Não faz nada Tô falando pra vocês, rapaziada Presta atenção no que o Dricão fala, ó Rola de 82 Olha o que ela mandou pra nós Um Pack de 100k É de sacanagem Vamos para o pacote top 100 do mundo, rapaziada É agora Vamos ver quem vem 11 jogadores top Doniêi Tem menino Ney Tem, mano, Cristiano Ronaldo Quem a senhora quiser Vamos lá Vamos lá Quem será que vem É da Alemanha É da Alemanha, gente Uh, meus 96 de overall, velho Poderia ter sido melhor, Doniêi Pack com 11 top, gente 11 top E aí ela manda O Hummels Mas tá bom Tá bom nada, rapaziada Poderia ter sido melhor Vamos ver quem acompanha o Hummelsão da massa Vamos ver aqui O que acontece Quem será que vem? Hummels, Tony Cross, Carvajal, Somerys, Mowling De Jong, pai De Jong Sonaldo Sonaldo no bagulho, velho 200 mil De Jong também, mano Meu Deus Tá descanado, velho Vamos ver quanto tá custando o Sonaldo, velho Olha só 300k, mano Mas tá bom, velho Tá bom demais Dentro do pacotinho Eu vi o Sonaldo Mano, olha só Madaba Traoré, Dembélé, Vinter Gerard Morena De Jong De Jong brabo, mano Small, Somer, Carvajal Cross e Hummels Valeu E em esportes, FIFA Tá bom demais Deu bom ou não deu bom? Comenta aí embaixo Se esse top 100 Você ficaria feliz, cara Nessa altura do jogo De Jong valendo 200 e poucos mil Mas é mitada, pai Tiramos o De Jong E tiramos o Sonaldo, velho Sonaldo Fora que ainda veio o Carvajal Que ainda vale uma graninha É um excelente jogador Tony Cross e Hummels Valeu demais Todo mundo que acompanha E acredita no meu projeto aqui Mano, o FIFA 21 Vamos vir mais forte ainda Com vários conteúdos Não só de pack opening Vai ser só um a mais aqui Um plus Mas vamos trazer conteúdo De tudo do FIFA Dentro do canal do Drico Gamer Então, mano Uma revolução aqui No canal do Dricão, beleza? Então acompanha Se você é novo Não se inscreveu Clica no botão vermelho Dá essa umbral Se inscreve aí O YouTube tá cortando O nosso alcance aqui, velho Final de FIFA Então, mano Se você puder ajudar Assiste o vídeo inteiro aí, mano Deixa ligado Dá aquela força Deixa o like E comenta aí embaixo Se deu bom ou se deu ruim Pra eu saber que você assistiu Até esse momento, beleza? Vou ficando por aqui Forte abraço do Dricão E fui! E aí E aí E aí E aí E aí